1, 2, 3! Claro que a Suzana gosta de Barbie Eu não gosto de Barbie, acho que eu vou dar para a filha da Araquina Ela que gosta bastante de Barbie, eu acho, né? O que é isso? É uma caixa gigante Eu não sabia que a mamãe tinha comprado o sudo aqui, não Eu não sabia mesmo Mas como é que ela trouxe, eu não sei Foi de avião, helicóptero, uma nave delícia Ou ela tinha super poderes, né? Para vir voando assim, voando, voando Enfim, mas eu vou avisar a mamãe e o papai E acho que eu tenho aqui Eu estou louca para assistir o filme da Barbie E também parece ser muito divertido Gente, eu estou empolgada, eu já comprei muitas peças rosas Estou toda rosa A minha comida é rosa O meu copo é rosa A tua diária é rosa Olha aqui, eu estou toda de rosa Manoel, você gosta muito de Barbie, hein? Não! Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, olha, olha Calma, calma Calma, Gael Devagar, tá? Tem uma caixa rosa? Aonde? No teu quarto? Tinha uma caixa rosa Tinha uma caixa rosa Ah, lá em cima Vamos lá, vamos, vamos Uma caixa Minha bequina, Gael, olha só pra isso Valéia, será que não é pra ti? Tá toda de rosa e animada pro filme da Barbie E a caixa é rosa? Um mega presente grande Foi os megas que mandaram pra gente Será que foi os nossos filhos? Mas é muito grande, né? Eu estou muito feliz porque hoje eu estava muito empolgada É maior que eu estou É maior que eu E ele é maior que o teu pai Porque o teu pai não tem dois metros Ai, Valéia, eu vou confessar, mas eu estou curiosa Eu também tenho, eu também estou curiosa, sabe por quê? Como que eles entraram com essa caixa aqui? Eu quis saber É uma caixa de que mais parece Megas, por favor, me dizem O que tem aqui? Vocês sabem que tem alguma coisa? É O que está acontecendo aqui? Será que alguém me mandou um presente muito especial? Mega especial? Ah, não Espera Que no 3 Eu vou puxar Isso aqui E a gente vai saber o que tem dentro dessa caixa gigante E rosa Rosa que nem eu estou hoje Inspirada na Barbie Ai, vamos lá então Minera pequena Vamos pegar aqui, ó Olha só Uh No 3 No 3 a gente puxa, tá bom? O Gael 1 2 3 Meu Deus Barbie 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 É verdade Que é que é puta Será que é presente para a gente mesmo? É uma boneca gigante Valeria É uma caixa Valeria, isso é um sonho de criança É uma boneca princesa Eu nunca tive uma boneca assim Olha o vestido dela que lindo Puxa Olha isso Olha quanto brilho Crianças Ela é real Ela é real Ela é um ser vivo É uma boneca de verdade? Olha esses cabelos Olha esses cabelos Ela é linda É perfeita Parece uma boneca Ela é uma boneca Olha Ai, acorda ela Será que ela dorme para sempre? O que a gente deve fazer, Megas? Olha esse vestido O que será que a gente deve fazer? Será que a gente deve acordar essa princesa? Será? Essa boneca O que a gente deve fazer? Será que foi o Luke? Para, menina Bequina O que? O que você está me cutucando? Deixa eu falar Estou te cutucando Ela veio parar aqui em casa Está ficando louquinha da Cuca? Eu estou muito animada Eu estou muito feliz Porque a Barbie de verdade está aqui Na casa dos pega-loucos Gael, para de me cutucar Eu não sei cutucar E você, Valeria? Claro que não Eu estou muito feliz Estou empolgada Ai, fica muito no fundo da Barbie Que pena que não vai estrear hoje, né? Ai, quando eu lançar o filme Ué? O que houve, Valeria? Ai, sei que alguém bateu no meu ombro Ué? Foi o galo de beijadeira Não, mas foi tão real É, então O galo tem que saber para isso Eu não sei de ouvir A Barbie com os olhos abertos Ué? Será que é uma Barbie humana? Ai, seria um negócio, né? Puxa Ela é perfeita Olha os olhos Valeria, Valeria O que? O que é isso? O que é isso? É uma boneca da Barbie Uma boneca? Sim Uma Barbie? Tu acredita nisso? Gigante Quem não gostaria de ter uma Barbie dessas? Então, agora que eu pare para pensar Que bem Nessa semana Que vai estrear o filme Exatamente Tá, mas peraí Essa caixa perfeita Olha isso Olha só o nome da Barbie Ela não parece de verdade Ela parece de verdade Valeria, tu comprou essa Barbie? Isso aí deve ter custado uma fortuna Foi o Gael que achou ela aqui Alguém nos deu Mas será que alguém colocou essa caixa da Barbie aqui dentro? Pois é, e aqui é o terceiro homem Maravilha Como é que eles conseguiram? Olha só, é muito alto Eu estou muito feliz Quem sabe eu não tire Será que ela usa pilha ou se mexe? Será que ela é tipo a Megan? Tipo robótica? Ou é real? Se a gente liga e desliga? Vamos tirar ela para fora então Vamos ver Será que ela se desmonta? Meu Deus, ela é tão leve Parece uma boneca mesmo Olha só Que sentido Olha isso Nossa, mas é uma Barbie princesa, né? É uma Barbie princesa Eu estou muito feliz Valeria, a gente estava falando isso lá embaixo, né? É verdade Eu estou toda vestida de rosa Ela... Quem sabe a gente liga ela Vê se ela tem algum botão Não Tem botão? Olha Ela vai cair? Ela se mexeu Ela se mexeu Ela... Ela mexeu Será que ela vai se mexer de novo? Vamos ver Vamos ver Eu achei que ela ia cair E Barbie Olha Aqui é o que? Quem? O que é Barbie? Hello? Será que ela... Ah, eu acho que ela não é brasileira Ah Ih, ela luta karatê Olha ali Ela está rindo Que isso? Ela é de verdade Ela é de verdade? É a Barbie Falo Olá Oi Sou eu A Barbie Mas o que a Barbie está fazendo aqui na casa dos Megaloucos? Que honra Bom Desculpa minha brincadeira Eu Na verdade Eu ia ter aqui porque eu preciso da ajuda dos Megaloucos Da nossa ajuda? Sim Mas por quem? Por quem? Por quem? É pelo quem? Não Por quem está bem É pior do que isso São os vilões Os vilões? Os vilões? São os vilões? Eles se juntaram e querem invadir o meu mundo Ah Eles querem invadir o mundo da Barbie Land Eu não acredito Não Sério? Eu preciso urgente que vocês me ajudem a conter os vilões Claro Barbie com toda honra Mas a gente ajuda sim né Claro que a gente ajuda A gente ajudou a Orlequina A gente ajudou todo mundo né A gente ajuda todos Claro A gente faz o possível né Porque também a gente não é tipo Espera aí Que barulho foi esse galera? Que barulho foi esse? Eu acho que são os vilões Meu Deus Meu Deus Eles estão todos atrás de mim e eu preciso me esconder gente Eles estão aqui Espera espera Barbie espera Ela está com medo Não Ela fugiu Valeria Ela está com muito medo A gente precisa ajudá-la imediatamente Porque os vilões estão todos na frente da nossa casa Tá vamos Então Mega Jogamos muito 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 like Se inscreva no canal E aguardamos você amanhã no próximo vídeo Mega loucos Ativar Como é que eu estou falando tanto da Barbie? Valeria eu estou conseguindo não parar de olhar Eu estou vendo E tu sabe cantar toda a música dela E eu amo também Ela é linda Ela é perfeita Ela é uma boneca né Ela é encantadora A Barbie A Barbie A Barbie A Barbie A Barbie está aqui na nossa casa Espera Espera Fiquem aqui A Barbie O que foi? O que foi? Os vilões Os vilões Os vilões? Valeria Lembra que ela disse que eles estavam atrás dela? Calma Calma Senta 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 a Barbie É uma água Eu quero pegar os vilões Calma Calma Eu falei pra vocês que os vilões estavam atrás de mim Vai dar tudo certo Nós somos os mega loucos O Luke não está aqui nesse momento Eu preciso de todos vocês Eu preciso de todos vocês O Luke e de todos os outros Para tentar me ajudar com os vilões O Luke vai demorar um pouquinho Não Mas espera A gente vai ter que fazer alguns truques Algumas coisas que consiga deter eles lá fora Sim Eles estão todos juntos Qualquer coisa a gente pegar a minha noite Não te preocupa Porque aqui na nossa casa tu está segura Será? Pode passar a noite inteirinha Duas noites O que for aqui O que for necessário né Minha Requina Uma semana Ah Eu vou subir Vou pegar um travesseirinho Uma cobertinha A gente tem ela aqui tá Gael Bota a caminha pra ela A gente tem que já vem Ai O que eu vou fazer com ela Begas A Barbie Tão indefesa Mas a gente vai Fazer de tudo Para manter ela salva aqui Tá Pessoal Não tem ninguém ali fora E quem tava atrás da Barbie Não tá mais Aqui Barbie Trouxe uma cobertinha rosa Muito obrigada Como a gente combinou Tu vai passar uma noite inteirinha Aqui na nossa casa Tá bom? Fica bem a vontade Porque eu acho que tu tá precisando descansar E muito né É Eu vou tentar dormir né Mas é meio difícil com os vilões atrás de mim Não te preocupa Vai dar tudo certo Tá bom? Tá Vou tentar Ficar descansando E tem a vontade bem linda E maravilhosa Venham Vem todos Vem pra cá A gente não pode fazer barulho Pois a Barbie precisa descansar Ela deve tá exausta né Megas Cozadinha Sim Ela correu de muitos vilões Imagina A Barbie tão delicada Olha como ela dorme Parece uma princesa Tchau 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 Tu vai lá por trás Tá Que eu vou pela frente Tchau 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 A Graeme e o Itty A Graeme e o Itty estão ligando Estão inventando essa casinha A Barbie, vamos salvar A Barbie, a Barbie, a Barbie É o Itty, eu preciso fechar a porta Itty, sai fora daqui Sai fora, sai fora Não, tu não vai levar nem eu Nem a Barbie, sai, sai Sai Ufa Vai, vai embora daqui Tu não vai entrar nessa casa de jeito nenhum Eu vou proteger todos As crianças e a Barbie Ai, coxa Barbie, tá tudo bem contigo, eles não fizeram nada Eu consegui correr o Itty daqui Vocês chegaram aqui Tem alguns vilões, mas eu tenho certeza Que tem um grande vilão por cima de tudo isso Tu não acha, Mini Avequilo? Eu acho, eu também Eu acho que tem alguém por trás de tudo isso E eu vou saber quem é Sim, tem um vilão Será que você tem uma Barbie? Uma boneta tão delicada, insensível Eu acho que ele queria me levar pro meu mundo Pra fazer alguma maldade, com certeza Pro mundo da Barbie? Onde tem o Ken e todos? Eu não acredito, mas ele não vai ficar assim Ninguém vai invadir a nossa casa Mas agora eu consegui trancar aqui E eu acho que até eles já foram embora Tomara, tomara Eu acho que eles já foram embora Oh, não! Ufa! Eles desapareceram! Ainda bem! Será que eles desistiram? Será que eu finalmente estou livre deles? Eu acho que não É, provavelmente não Valéria, eles dizem que desistem fácil, né? Eles não desistem fácil mesmo Ah, não desistem não E agora eles sabem que a Barbie está aqui na nossa casa Agora eles vão ver um tapinho do Egitinho Mas se eles voltarem a gente vai... Vai dar gente mais forte Com certeza, daí vai ter o Luke Isso O Gael que é fortão Preciso que vocês me ajudem Eu acho até que o Luke já está chegando, né? Isso, isso mesmo Não te preocupa, Barbie Você é linda Maravilhosa Perfeita A gente vai arranjar um quarto maravilhoso Ela pode ficar no teu quarto E famosa, né? E famosa A gente não vai deixar esses vilões pegarem a nossa Barbie Então já vão deixando muito like e se inscrevam agora E aguardamos você amanhã no próximo vídeo Mega Loucos Ativa! Onde é que está a Barbie? Onde é que está a Barbie? Onde é que está a Barbie? Vamos ver para cá A Barbie Olha lá É o Witch É o Witch ali Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha Fecha, fecha Fecha Eu tenho um Ai galera, fecha Fecha, fecha Não deixa entrar, não deixa a dona ali Não, não E agora? Galera, vamos lá Corre, corre, corre Vai, corre, corre Vai, corre, corre Vai, para cá O Chucky O Chucky Não O Chucky Espera, galera, espera Abre, vem aqui, vem, vem Vem, vem Vem, galera, vem, vem Rápido Ai, eles estão me invadindo Não Não Sai para lá Sai A Granny caiu Vem, galera, vem Acaba, olha Vem, vem O que é isso? Fecha, fecha Ai, o que é isso? Fecha Olha lá a Granny O que é isso? Segura a porta O que aconteceu com esses vilões? Segura, segura Cadê a Barbie? Onde é que está a Barbie, Valeria? Todos os vilões invadiram a nossa casa atrás da Barbie Será que eles já pegaram? Será que esses vilões estão com a Barbie? Não, eles estão querendo ela Mas ela não está nem aqui em casa E agora o que a gente pode fazer? A gente vai ter que tentar achar a Barbie agora Vem, vem, vem Vem, Valeria Vem, vem, vem Vem, vem Ai, eles me pegaram Vem, vem O que é isso? Olha lá, eles são vindo Vem pra cá Vem pra cá Eu acho que é tudo e volta Vai, fecha Fecha a porta Olha aqui Olha aqui Não Calma Olha ali Eu estou pegando Olha aqui Tá, vamos fechar, vamos fechar Tá O que é isso? Olha lá Eu nunca vi os vilões tão afoitos A porta Tá, Valeria Calma, calma Olha só Que isso? A gente vai ter que tentar achar a Barbie agora porque provavelmente ela está aqui dentro da casa E eles querem ela, eles são muito nervosos Mas quem será que está por trás disso? Alguém está mandando eles, eles nunca fizeram isso nem com a Arlequina Pois é Só porque a Barbie estava aqui na nossa casa e agora eu não sei nem onde ela está E onde é que ela pode estar, Valeria? A gente precisa procurar, tem muitos andares na casa Tá, vamos tentar procurar lá atrás então Tá, vem Tá, devagar, devagar Porque os vilões podem aparecer de novo Eu fiquei muito nervosa Agora eles deram uma sumida Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha Ai, o que é que eu fechei? Ainda bem que eu fechei Ai, o que é que é isso? Sai daqui Sai Cadê a Barbie? Vocês querem a Barbie? Eles querem a Barbie Na verdade eles já pegaram a Barbie Vocês querem a Barbie? Ai E agora eles querem a gente? Eles querem a gente Espera aí, eles estão entrando Fecha, fecha, fecha Eles vão entrar Vai lá pro fundo, vai lá pro fundo Vai lá pro fundo Vai, 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 vai Corre Que horror Aqui Valéria, vem, vem, vem Vem por baixo Ai meu Deus Vem Valéria, vem rápido Ai meu Deus Vem Valéria, vem rápido Vamo, vamo Vamo, vamo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Deixa eles aqui atrás Fecha, fecha, fecha Ah Deixa Que que é isso? Olha ali Tira, tira, tira Ai Granny, que 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 é isso? Olha só Vai, fecha Tá, fechei Agora eles estão presos Ai O que é isso? Fecha tudo, fecha tudo Fecha Até o alarme disparou Eu acho melhor A gente tentar Procurar ele daquele lado Vem, vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Sai, sai daqui Vem Valéria, me dá a mão, me dá a mão Ai Rápido Sobe, sobe Ai, eles estão empeixados Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe Valéria, sobe Meu Deus, eles estão machucando Eles estão vindo, olha ali Vai, entra Entra pro quarto Entra, entra Fecha, fecha Ai, sai Sai daqui Sai, sai Sai Ai, cuidado Olha a mão, bate Tá O que é isso? Ai E agora quanto tempo Olha, eles estão enfurecidos Tá Valéria Quanto tempo a gente vai ficar preso aqui A gente precisa da Barbie A gente precisa encontrar a Barbie De algum jeito Pelo jeito ela desapareceu O que será que aconteceu, Luke? Eu não tenho ideia nenhuma E esses vilões, eles Provavelmente eles pegaram a Barbie E estão atrás da gente agora Mas a gente tem que ser mais esperto E descobrir aonde que eles esconderam a Barbie Porque ela deve estar aqui dentro de casa Ah Então a gente tem que procurar nos outros quartos Pra ver se a Barbie não tá lá Exatamente Pois ela pode estar presa em qualquer lugar Espera Ó Não tem barulho nenhum Será que eles foram embora? Será que eles foram embora? Será que eu abro a porta? Devagarinho 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 Vai, espia Tem alguma coisa aí? Eles saíram Eles saíram Eles saíram Então é a nossa hora Tá, então vem Vem Peraí Vem cá Olha só Ah Lá tá aberto Mas aqui tá fechado Então será que a Barbie tá escondida aqui no quarto do Gael? Pois é Bate na porta Barbie Barbie Barbie? Você tá aí Barbie? Barbie Não tem ninguém Valeria, mas essa porta trancada é a porta do quarto do Gael Ela nunca ficou trancada Ah, ela tá trancada Então provavelmente ela tá aí Valeria Espera Parece que tem um barulho lá dentro Acho que é da televisão Vem cá, vem cá Valeria Olha só Ai, fala logo Se ela tá fechada a gente precisa de uma chave Tá A gente precisa encontrar a chave que ela tá lá na gaveta lá debaixo Ai, o chave do quarto do Gael Pois é É uma prata Os vilões podem estar lá embaixo ou podem estar lá em cima Ah, sem fazer barulho então Então a gente vai sem fazer barulho A gente precisa encontrar a Barbie Vai, vamos lá Vamos lá Devagar, Valeria, devagar Eu acho que não tem ninguém aqui Será que não tem ninguém? Que barulho é esse? Valeria, olha lá A geladeira tá aberta Tu deixou a geladeira aberta Eu não deixei Tu não tá aberto Vamos ver, vamos ver Olha ali O Chucky Valeria, o Chucky tá comendo a nossa comida Comendo tudo A nossa comida Esse ogro Saiu de onde? Do meio do mato? Olha ali E tá comendo tudo Tá comendo tudo Meu Eu acho que todo aquele pavor que ele estava Acho que era fome Deixa ele ir comendo então Toma Para É essa hora fazendo esses barulhos Eu não tô fazendo Valeria Ah Tá vindo do banheiro Tá vindo do banheiro Mas Olha aí Que isso? Que porquê? Que é essa? É daqui Escuta Olha Abre a porta Parece que tá fechada Tá fechada Pera aí Tenta abrir Olha ali o It O It Sai daqui Olha a Green A Green A Green A Green Vem, vem Olha lá O Chucky Ele tá vindo atrás de nós Empurra Empurra Sai daqui Vai O que a gente pode fazer? Tive uma ideia Vamos tentar deixar os vilões do lado de fora da casa A gente entra e a gente fica trancada Olha lá Olha a porta Tá tocando papel higiênico Olha aqui Vai Fecha 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 a porta Fecha Fecha Eles estão vindo lá na outra porta Vem, vem, vem Fecha 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 Tá vindo Luigi Que fedor Que nojo Fecha aqui Fecha 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 Que fedor Que vem daquele banheiro Deixa fechar isso Fecha o banheiro também Que nojo Olha só Eu acho que eles foram embora Tá Valeria Eu tive uma ideia Já virou bagunça dentro da nossa casa Eu tive uma ideia Hum Tu procura a chave aqui Aqui embaixo Ah a chave tá E eu vou tentar arrombar aquela porta Porque provavelmente É melhor a gente dividir mesmo Provavelmente a Barbie tá lá naquela porta trancada Ah tá então tá Tá Enquanto isso eu vou procurar aqui Vai procurando Então Barbie Estava com saudade da Barbie do marro O que é isso aí? Te prepara Pois agora Eu não vou te soltar tão depressa Te encontrei Barbie O que é uma Barbie do mal? Que estranho Preciso falar pra Valeria 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 Eu não encontrei chave nenhuma A Barbie tá lá em cima Ah Mas tu não vai acreditar Tu não vai acreditar Que? Existe uma Barbie do mal Ah A Barbie malvada Ela é quem sequestrou a Barbie Que? Olha esse barulho Tem barulho Tem barulho O que foi? Ai eu não acredito nisso que tu tá falando Olha ela Olha ela O que? Ah É o Itch Eu tinha que ir com a Barbie E que água Olha a coitadinha da Barbie Olha a coitadinha da Barbie Estão judiando dela Mas como que esses gelões entraram se a porta tava fechada? Olha lá Eles botaram a Barbie sentada na cadeira E ela tá presa Ela tá amarrada A nossa Barbie E com uma mordaça na boca Pobrezinha Ah E como que tu falou dessa malvada cadeira? Não tem ninguém ali É uma Barbie do mal A Barbie do mal Ah Peraí o que que eles estão olhando pra lá? Valeria Parece que tá ouvindo alguém Olha lá Olha lá Olha lá Oi Barbie Feliz em me ver? Mas agora que eu te encontrei Vou acabar com todo o seu brilho Parabéns vilões Vocês mandaram muito bem Agora It Você cuide muito bem dela Chucky Green Vocês vêm comigo Vem Coitadinha da Barbie Tu viu? Tu viu aquela Barbie toda de preto? Quem viu quem tá ali? O cabelo rosa Que Barbie é aquela? É a Barbie do mal Tu ouviu? É uma Barbie muito malvada Com uma paita bota Pois é Olha que larga preta Parece a Vandinha até É Agora ela saiu com os vilões Ficou o It com a Barbie É verdade Então a gente vai ter que armar um plano E o plano vai ser o seguinte Tá Vamos pegar um desses bonequinhos do Gael Tá E vamos tocar lá pro outro lado Isso Daí vai chamar a atenção dele Vai achar que é alguém e vai atrás Eu conheço o It Exatamente E vai dar certo A gente vai lá e pega a Barbie E a gente salva ele e traz ela pra dentro Isso Vamos lá no 3 tá Vem profits Vou pegar Devagar Devagar Sssh Atira Posso jogar? Atira Atira Longe Que se ele vai atrás Será que vai dar certo? Ele vai Ele tá indo 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 Ele tá só indo Ele é um bobão Solta, 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 Ana. Ai, coitadinha. Tá bom, solta, solta, solta. Ai, isso. Vocês, Valeria, não. Vocês me ajudaram, gente. Vamos entrar. Vamos entrar. Rápido, rapido, rapido. E ele ficou, o último bobalhão ficou lá fora. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu fechar aqui. Tá, fecha tudo, fecha. Nossa, eu tô do certo. Conseguimos. Eu vi muito, eu tinha me levado daqui. Então, Valeria. A gente viu tudo, não te preocupa. Vocês viram a nova Barbie? Eu vi. É a Barbie. Tu deve conhecer ela, né? Porque ela tá atrás de ti faz tempo. Ela é uma malvada. Ela é muito malvada. Vocês não viram aquele cabelo horrível? Tá, olha só. Vai ficar tudo bem. Agora os vilões e a Barbie do mal sabem que a Barbie tá aqui na nossa casa. A gente precisa levar ela pra um lugar secreto. Vamos levar ela lá pra nossa outra casa. Isso, boa ideia, boa ideia. Os vilões não vão conseguir encontrar ela lá, tá? A gente tem uma outra casa e nenhum dos vilões sabe onde é. E a gente vai te levar pra lá agora. Isso, vamos pra lá então, vamos. Então, antes disso, Mega, já gostei muito do like, se inscreva no canal e aguardamos você amanhã no próximo vídeo. Mega Loucos, ativa! Fala, Mega, tudo bem com vocês? Como vocês viram no último vídeo, a gente vai levar a Barbie lá pra nossa outra casa. Lá com certeza nenhum vilão vai encontrá-la. Né, Luke? Exatamente, mas Valera, pega a Barbie lá pra gente ir embora rápido antes que apareça algum vilão. Tá, vamos embora então. Bora pra essa aventura. Pronto, Barbie? Tá tudo pronto? Tá pronta? Ai, eu tô, mas eu tô com muito medo da Barbie do mal. Não te preocupa, vai dar tudo certo. A gente vai esconder no nosso esconderijo, na nossa casa secreta. Será que eu vou montar seguro lá? Ai, vamos, vamos logo. Vai dar tudo certo, não te preocupa. Ai, vai! Vamos em It! Meu Deus, Luke! Liga o carro, liga o carro! Sai! Sai fora! Corre! Corre, Barbie, corre! Puxa! Vai, vai novo! Vamos logo, vamos logo! O que que houve? O que que houve? Vai, entra, entra, olha o It! Vai, entra, entra, entra! Vamos embora! Olha o It! Fecha, fecha! Olha só pra isso! Olha só! Agora, seu It feio! Arranca, arranca! Valeria! Como é que ele descobriu? Como é que ele descobriu? Olha só, ele tá no fundo! Ele tava lá dentro de casa! Olha lá! Deve ter dito pra ele, ele sabe! Vai sair do seu feioso! Olha a cara dele, que feio! Mas parece que ele tá sozinho! Menos mal! Pois é, Valeria! Mas pode aparecer mais vilões e eu tô com medo! Porque a Barbie não está acostumada com isso! Ela é muito delicada! E ainda por cima... Olha lá! Ele é aquela malvada! Ele tá lá na frente! Vai, sai daqui! Sai fora! Sai, sai daqui! Vai, fora! Devagar, não vamos se mexer muito aí pra te levar embora! Ele vai desistir! Olha só! Olha a cara dele! A gente tava quase saindo! Quase! Quase! Ele tá amando de alguém! A gente sabe de quem é, né? Eu sei! É aquela Barbie do mal que resolveu aparecer do nada! Aquela malvada! Com aquele cabelo rosa! Eu nem acredito! Tá, mas a gente vai dar um jeito nisso! Com certeza! A gente vai ter que reverter essa situação! Pera aí! Não, não vamos ficar calados! Onde é que tá o It? Eu acho que ele sumiu! Eu acho que ele foi embora, Valéria! Pera aí! Aqui do lado ele não tá! Teve uma hora lá dentro que eu falei que a gente ia pra nossa outra casa! Não devia ter dito nada! Mas será que o It escutou? Pois é! Será que ele não viu? Tomara que ele não tenha ouvido, né? Tomara que não! Porque senão ele vai avisar todos os vilões! Inclusive aquela maldosa daquela Barbie do mal! Tá, Valéria! Eu trouxe umas coisinhas pra gente! Pra nossa viagem! Então a gente pode... Pois é! Porque agora a gente vai ter que ficar trancado no carro pelo menos um tempo, né? Pra ver se não vai aparecer nenhum vilão! O que que tu trouxe aí pra nós comer? Eu trouxe umas coisinhas boas! Eu trouxe uns comes! Eu trouxe cereal! Eu trouxe bolachinha! Olha! É porque a gente vai ficar a noite inteira, né? Ô Barbie! Olha só o que eu trouxe! Eu trouxe umas luzinhas! Ah, então vamos fazer uma festa então aqui dentro! Uma festa, um piquenique, né? Fazendo pra gente distrair, né? Pra gente não assustar a Barbie, pobrezinha! Ela vem do mundo tão lindo e delicado! Pois é! Tentou-se umas Barbies bem bonitas pra gente brincar! Ah, aproveitar, né? Que a gente tá fozinhos aqui! Tá, Valéria! Então vamos ligar essas luzinhas então! Tá, vamos ligar! Vamos comer também, né? Vamos, vamos, vamos! Tcharam! Olha só pra isso! Ai, que lindo! Agora sim, ó! Certo, Barbie! Olha que lindo! Olha a rosa igual da Barbie! Pois é, tá legal, né? Dá pra fazer uma festa dentro do carro, né? Então vamos continuar nossa festa com isso! Tá, deixa eu botar a música de novo! Vai! Eu adoro essa! Vai, todo mundo dançando! Todo mundo dançando! Vamos! Olha! Que susto! Luke! Acorda! Acorda! Que barulho é esse? Que barulho... Acorda, Luke! Ah, Barbie! Ah, o Itch! O quê? O Itch tá levando a Barbie! Não, não! O Itch tá levando a Barbie! Puxa! Puxa! Puxa ela! Ajuda! Vem, Barb! Vem! Ajuda! Vem! Ajuda ela, Luke! Rápido! Ah! Fecha a porta! Sai, Itch! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Fecha! Mas o que é isso? Valeria, o que é isso? Barbie, é o Itch! Olha aqui! Eu não acredito! Eu pensei que ele tinha ido de novo! Ele tá aqui de novo! Olha só pra isso! Valeria, ele quase pegou a Barbie! Que susto! Tá fazendo um profundo pesadelo! Olha ali! A gente caiu no sono! Eu quase morri! Sai fora daqui, seu... Seu feioso! Ainda bem que ele não conseguiu pegar a Barbie! O que que é? A Barbie malvada tá te pagando que eu te pago em dobro! Sai fora! Vai, vai, vai! Sai daqui! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Vai, vai! Olha o livro! Pelo menos era só o Itch de novo... Olha lá! Por isso que... Peraí, Valeria, peraí, Valeria! Ele se abaixou! Eu acho que ele vai ir! Como é que ele conseguiu abrir o carro, Luke? Pois é! Tu deve ter apertado em algum botão e automático! A gente caiu no sono! Ele é muito esperto! Deve ter sido aquela malvada que ensinou ele! A gente precisa sair daqui urgente! A gente precisa sair daqui, Valeria! Então, vamos pegar o carro e vamos assim mesmo! Tá? Com certeza já era pra ter saído daqui, Luke! Vamos embora! Vem com esse carro logo, vamos! Valeria, tem uma coisa! Que coisa? A chave ficou lá dentro da casa! Não acredito! A chave do carro! Sério isso? E agora o que a gente vai fazer? Ai, eu não sei! Tem um jeito de deixar essa chave! Pois é! E agora? Eu acho que eu venho ali fora! É tu entrar dentro da casa, Luke! Eu? Aproveitar que o Itch deu uma sumida! Pois é! Ele deve ter ido buscar outros vilões! Tá! Eu tenho certeza! Tá, então Valeria! Vamos aproveitar! Eu vou lá dentro da casa e vou tentar procurar a chave, tá? Sim! Enquanto isso, eu e a Barbie ficamos aqui trancadinhas, quietinhas, sem se mexer! Tá bom! A gente fica aqui de olho! Tá bom! Vai! Vai logo! Vai pé por pé! Qualquer coisa, tu sai correndo despista! Dá uma despistada neles! Vai! Não cuidado! Devagar, Luke! Se cuida! Ai, Barbie! Olha lá! Ele tá indo! Ai, Tomara que ele aconselha! Vai dar tudo certo! Tomara que ele não encontre o Itch no caminho! E agora? Será que o Itch não tá aqui? Eu preciso achar essa chave rápido! Onde é que tá? Acho que eu já sei onde tá! Onde é que tá essa chave? A chave! Oi, Barbie! Tem alguém te esperando aqui fora! Você tá lembrada da Barbie do mal? Eu lembro sim! Eu lembro muito bem quem é a Barbie do mal! E por isso mesmo eu não vou sair daqui de dentro! Por isso que eu tô aqui escondida! Vocês não vão me tirar daqui! Não vão conseguir! Pode sair! Não, 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 não! Vamos sim, Valéria! Valéria, me ajuda! Não, 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 Barbie! Não dê ouvidos a ela! Não, não, não! Escuta o que ela tá falando! Não, não, não! Sabe por quê? O Luke vai conseguir a chave! E a gente vai conseguir sair daqui! E a gente vai te esconder num lugar secreto! Ninguém vai te achar! Isso, eu confio no Luke! A gente vai conseguir! Vocês não vão conseguir me pegar não! Sai daqui, Ita! Vai embora! Deixa a Barbie em paz! Deixa ela! Olha o que tá acontecendo aqui! Barbie! Segura, Valéria! O Iti, ele tá aqui! Tá balançando o carro! Sai, seu monstro! Sai daqui! Seus feiosos! Sai daqui! Meu Deus! Vai virar um carro! Agora é os dois, eu não acredito! Deixa a gente em paz! Deixa a gente em paz! Sai fora! Sai, sai fora daqui! Sai! Sai fora! Será que eles desistiram? Não! Eles saíram muito depressa daqui! Pois é, que estranho, né? Olha o Luke! Ele tá lá dentro da casa! Ele tá em perigo! Será? A gente precisa ir lá ajudá-lo! Vamos, Barbie! Vamos lá! Vamos ajudar o Luke! Rápido! Vem! Vem! Vamos lá! Não! Tô nada! Vamos lá! Espera, vai dar tudo certo! Eu vou dar um jeito nesses vilões! Tá, vai! Eu vou dar um jeito nesses vilões! Vai! Luke, eu cheguei! Vai, meu palhação! Vamos botar ele pra fora! Pra fora! Pra fora! Fecha! 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 Vai! 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 O que aconteceu aqui? Eles desapareceram! Ainda bem! Olha a Barbie! Vai! Vai! Deu tudo certo! A gente colocou aqueles vilões pra correr! Ainda bem que a gente fez os vilões correrem daqui, né? Ainda bem que a gente saiu daquele carro! Isso! E o que vocês iam conseguir? Mas a gente precisa ficar em alerta! Porque aquela Barbie malvada, eu tenho certeza que vai voltar! Provavelmente ela vai voltar! E ela vai aprontar alguma coisa com a Barbie, né? Vai ficar de olho! A gente vai ficar de olho e olhos bem abertos! Então, amigos, eu vou deixando muito like! Se inscreva no canal! E aguardamos você amanhã no próximo vídeo! Mega Loutos! Ativa! E aí